Prechnev, Khrushchev, Chernenko, Andropov, Romiko, Max, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin e Esquerdinha. Esse time já deu alegria a muita gente, mas agora o comunismo acabou. A mobilização popular e a liderança do campeão de audiência Boris para maiores possibilitaram o surgimento de um novo porvir. O povo foi à rua entoando palavras de ordem contra o comunismo e afirmando o que querem para o seu futuro. A falência do comunismo na União Soviética leva o jornal brasileiro à falência. A Hora do Povo é o único jornal do país assumidamente comunista. Todo dia vão para as bancas de São Paulo 30 mil exemplares com manchetes que nenhum outro jornal publica. Iraque enfrenta sozinho a escória da humanidade. A imprensa, de maneira geral, ela está muito subordinada aos interesses dos grandes monopólios internacionais. Ditadura terrorista de Bush atolada no deserto. O Bush não conseguiu aquilo que queria, que era sufocar a revolução iraquiana. A redação da Hora do Povo é totalmente informatizada e conta com cerca de 50 jornalistas. O jornal vive de anúncios e de acordos políticos, mas passa por dificuldades. A Hora do Povo está com a falência requerida na justiça. Isso faz parte das regras do jogo capitalista. Às vezes há credores que estão exigindo pagamento de débito, isso é natural. Paquederme americano se afunda na recessão. Morte ao invasor Yankee. O imperialismo e o capitalismo estão cada vez mais pobres. Bush se borra de medo de pôr os pés no Kuwait. Essas dificuldades apenas nos ensinarão a melhor maneira de combatê-los e de varrê-los da face da terra. Soviéticos espelhem o golpista Gorbachov. Sexta vez, pronto. Você está mesmo decidido a aderir ao Partido Comunista. Mas na última hora você volta atrás, pois na porta de entrada um desenho o deixa intrigado. Voltando para casa, você realiza concretamente o desenho que o intrigou. Para isso, você arruma uma foice e um mastelo. Para pichá-los, como no desenho, você fura um buraco, introduz um parafuso e aperta-o com uma chave ou alicate. Para sua grande surpresa, você obtém um praticíssimo cortador de cenoura em rodelas. O que você acha que vai acontecer com nós, comunistas, que estamos saindo correndo da União Soviética? Vai ficar com preparo físico legal.